A gente retoma o primeiro semestre de 2020 de forma remota. Nós organizaremos todas as atividades, aquelas que forem possíveis de ser realizadas, de forma remota. E claro que a gente já se prepara também para uma possível volta presencial, mas quando tivermos condições de absoluta segurança para isso. A universidade é, por excelência, um local de atividades presenciais, onde há um encontro, há toda a movimentação cultural, política até, e a universidade precisa ter as condições de retornar para essa normalidade. Enquanto isso não é possível, não seria justo com mais de 20 mil estudantes que precisam dar continuidade na sua vida. Então, teremos que trabalhar por esse resto de ano, provavelmente, nessa forma remota. As aulas práticas provavelmente ficarão para o período de dezembro, janeiro, porque essas não têm como serem feitas, a não ser de forma presencial. Então, serão necessários ajustes nas nossas regras internas para que a gente possa fazer, como eu disse, com qualidade, com responsabilidade, essas atividades. E uma coisa que a gente vai ter que conviver no retorno, quando voltar às atividades presenciais, é com o número de alunos em sala de aula aproximadamente de um terço daquilo que as salas comportam, para que a gente tenha um distanciamento mínimo de um metro e meio. Imaginando que quando a gente voltar, a gente ainda não vai ter a vacina, a gente não vai ter uma capacidade de testagem em massa, e nem vamos ter o tratamento seguro para a doença. Então, todas essas providências estão sendo pensadas e já adquirindo aquilo que se faz necessário para colocá-las em funcionamento. E aí